É ouro, Olotun, é ouro, o meu trono é dourado, o meu povo é achante, rainha é tão radiante, que emana a energia sagrada de um povo. É ouro, Olotun, é ouro, o meu trono é dourado, o meu povo é achante. Hoje recebemos a importante visita do rei Oceitutu, o 16º rei achante, que vem em uma loma linhagem do fundador da nação Fante Achante, chamada por todos como a Confederação Fante Achante. O tio deles esteve aqui em 78, numa época que só existia o Iliaê, o Melô do Banzo e a Puxada Xé. Não existia Olotun, não existia o Malê, não existia o Isenza, passaram-se 39 anos para que o novo rei achante, um homem com mestrado, com doutorado, com vivência internacional, que está ajudando a cidade de Kumado e o povo achante a avançar e está conosco. Mais do que uma festa, foi uma parada real. E para completar isso, a presença dos nossos amigos e irmãos de Plêteres na Casa do Olotun, a banda negra mais famosa do mundo. Ou seja, é um dia, 16 de outubro, que vai começar a marcar a história. Nós amamos Olotun. Michael Jackson e Olotun. E os Plêteres e Olotun. Você nunca sabe. Só você pode fazer esta história. Mas, de qualquer forma, nós amamos o Brasil. Eu sou o líder espiritual e moral de Asante, invariavelmente africanos, ghanais. Então, eu venho aqui para garantir meus homens que vocês ainda têm o bonde de relação e de amizade. Estar em Olotun é a minha faculdade. É um lugar que eu aprendo. Eu não disfarço da minha origem portuguesa. Inclusive, uma avózinha, que era filha de portugueses. Eu não disfarço da minha origem indígena. Mas eu fico danada quando alguém diz, ah, o Brasil foi colonizado por portugueses. Eu digo, você ser colonizado é como você come, como você anda, como é que você dança, as joias que você usa, as coisas que você gosta. Eu fui colonizado 90% por esses povos africanos. Então, não venha me dizer, foi colonizado só por português, que eu não engulo essa mesmo. E, como isso não é ensinado nas escolas oficiais, a gente tem que vir aqui, em outras casas da Bahia, como essa, para aprender tudo isso que a gente não aprende na escola. E esse professor aqui já me ensinou pela vida fora muita coisa. Então, assim, nós negros, em diferentes lugares do mundo, nós estamos prontos para o desafio da humanidade. A humanidade tem desafios. Muitos desafios atuais. Está muito globalizada, mas a música, a cultura, a sobrevivência, a educação, o fato de sermos imigrantes em países como os Estados Unidos, ou Jamaica e tudo. Então, a visita do rei ao Sei Tutu, ao Tumufu, o Nara ao Sei Tutu II, o 16º, para a gente, foi uma honra. É uma honra enorme para nós, do Lodum, sermos partícipes dessa visita, da recepção a esse rei tão importante para a cultura africana e para a nossa história, enquanto brasileiros, afro-brasileiros e afro-baianos. E eu quero te assurar que a relação entre a cultura e a cidade, a cultura que nos mostrou hoje, é similares ao que nós temos em Ganha, em Ashanti. Então, eu também vou fazer certeza que eu pedi que vocês também virem, e que vocês também virem e experimentem a cultura em Kumasi, para que isso afirma o bondo de fraternidade entre os dois. Para todos aqueles que colocaram esse festival juntos, nós te agradecemos muito. Então, nós te agradecemos muito, em um sentido de gratis. Tchau!